Bom Ano a todos. Bom Ano a todos. Um Feliz Ano Novo para todos vocês. Um abraço. Bom Ano 2018 e que todos os homens nos completem. Qual o que é a festa? Bom Ano a todos os fãs do UC Barcelona. Qual o seu curso? Basta o seu curso! Feliz Ano Novo para todos e que desfrute. Bom Ano 2018 no nato.